As despesas com os cuidados de saúde nos Estados Unidos ascendem a 3,5 trilhões de dólares por ano e só menos de metade são financiados pelo Estado. Uma grande diferença em relação aos países da OCDE, onde em média 72% das despesas de saúde são financiadas pelo Estado. Atualmente, 28 milhões de americanos não usufruem de nenhuma cobertura de saúde. Desde 2010, à altura em que o chamado Obamacare foi aplicado, mais 20 milhões de americanos tiveram acesso à saúde. Os mais pobres e as famílias da classe média não querem perder esse sistema. A lei estabeleceu uma série de normas mínimas, como a cobertura gratuita de cuidados preventivos, obrigou a maioria dos empregadores a oferecer seguros de saúde aos trabalhadores. Para além disso, expandiu o programa Medicaid para incluir pessoas com rendimentos mais altos e introduziu subsídios para incentivar as pessoas a fazerem seguros de saúde. O primeiro decreto executivo de Donald Trump, quando tomou posse no dia 20 de janeiro, foi a certidão de óbito do Obamacare. Mas Trump está com dificuldades em convencer os republicanos mais moderados que não estão dispostos a aceitar um aumento do custo da cobertura de saúde e a perda dessa cobertura para milhões de pessoas. O chamado Trumpcare prevê que até 2026, 24 milhões de americanos percam o acesso à saúde. Trump quer acabar com as taxas introduzidas pelo Obamacare e com as multas por fuga aos seguros de saúde, reduzir o financiamento do programa Medicaid para os mais pobres e alterar os subsídios de ajuda à aquisição de um seguro de saúde. Os republicanos ultraconservadores exigem o fim do apoio aos serviços de emergência, maternidade e saúde mental para que os prémios de seguro sejam mais baratos. As negociações prosseguem dia e noite. Enquanto isso, Trump percebe que agradar a gregos e troianos é um exercício bem mais fácil em campanha eleitoral. Obrigado por assistir!